Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Telmo Correia, quem não ficou calmo foi o Sr. Não fui eu, mas estava calmo. E o Sr. Deputado é que mostrou muito nervosismo, muito nervosismo. Olha, vou-lhe pedir desculpa. Vou-lhe pedir desculpa por falar dos problemas das pessoas. Peço desculpa. Peço desculpa por falar de um idoso que em janeiro recebia-se, em dezembro, vai, 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 recebia 72 euros do complemento solidário para a idosa e agora recebe 55. Peço desculpa por falar neste caso. Peço desculpa por falar noutro, que perdeu 31 euros, que passou para 280 euros de reforma. O único rendimento que tem uma senhora, uma idosa, de 93 anos, é disto. E lembro-me de que os senhores gostavam muito, os senhores gostavam muito de dizer que eram os partidos, para além do Partido da Lavoura, enfim, mas isto é aqui com o meu deputado, com o meu camarada Miguel Freire, para além do Partido da Lavoura, eram os partidos contribuintes. Aumento de mais de 30% no IRS. Eram o partido dos pensionistas e dos idosos. Dei-lhe aqui dois casos. Peço desculpa, deputado Telmo Correia, de falar de casos concretos. Peço desculpa. Mas são pessoas, são desempregados, são homens e mulheres que foram à falência pela vossa política. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Mas continuaremos aqui a falar. E também quero lhe dizer, fica bem a defesa do deputado europeu, enfim, candidato Paulo Rangel. Porque ele, de facto, representa essa ala. Representa a maioria de direita. Representa a insensibilidade social. Representa os desempregados. Representa a imigração. Nunca como hoje. Mais de 300 portugueses, Telmo Correia, deputado Telmo Correia, mais de 330 portugueses todos os dias imigram do país. A grande maioria jovens. O deputado Paulo Rangel representa, de facto, essas... Eu percebo que doeu, mas, olha, é da vida. Eu sei que doeu, mas é da vida. E deixe-me dizer só uma última coisa. Nós continuaremos a falar das pessoas. Falamos das pessoas das jornadas parlamentares. Falamos das pessoas das jornadas parlamentares. E, relativamente aos resultados, como sabe, e também lhe tenho de referir, o déficit que estava previsto no memorado inicial para 2013 era de 3%. Foi 5,2%. O PIB deveria crescer 1,2%. Decresceu 1,4%. E, quiçá, a própria dívida do Estado, que devia ser de 115%, foi quase de 130%. Onde é que está o sucesso desta governação? Para além de tudo o que fizeram a nível social, a miséria, a fome, todos os dias, todos os dias há notícias. Ainda esta, ainda hoje, ainda hoje mais uma notícia relativamente à área da saúde. Isto quer dizer que os cortes, acima do que estava contratualizado no memorado de entendimento, estão, infelizmente, a ter consequências. Consequências nas pessoas, não é nos serviços. É nas pessoas. É nos doentes. É em toda a sociedade. E é essa situação que os senhores deviam ver. Mais uma vez lhe digo, para terminar, que o Partido Socialista continuará a falar das pessoas. Continuará a falar dos problemas das pessoas. Continuará a apresentar soluções para os problemas das pessoas. Eu sei que os senhores já não estão nessa fase. Já não estão nessa fase. Mas nós não desistiremos de apontar os problemas das pessoas e de apontar soluções para o país e para o futuro de Portugal. Muito obrigado. 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 Obrigado.